Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, Tia Tacida hoje trouxe para vocês uma aula bem legal. Hoje nós vamos ter uma aula bem divertida sobre literatura infantil. Aí vocês devem estar se perguntando, ô Tia Tacida, o que é literatura infantil? Literatura é uma disciplina onde envolve muitas historinhas. E olha só, vocês têm um livrinho de historinha chamado A Abelhinha Divertida. E essa história da Abelhinha Divertida é uma história bem legal e nela relata sobre novas amizades. Quem de vocês gosta de fazer novas amizades? Tia Tacida adora fazer novas amizades. É muito bom ter amigos, não é? Então lá na historinha vocês vão pedir para a mamãe ou para o papai, pode ser um irmãozinho mais velho, qualquer pessoa que vocês escolherem para contar a historinha sobre A Abelhinha Divertida para vocês. Depois que contar a historinha vocês vão prestar bastante atenção, porque aí vocês vão pegar o livrinho de literatura infantil e vão ver a introdução da historinha. Ou seja, vocês vão responder no livrinho de literatura o que vocês aprenderam sobre a historinha da abelha. Por isso vocês têm que prestar muita atenção na hora que a mamãe estiver contando a historinha para vocês. Vocês vão pegar lá o livrinho de literatura e lá está falando assim, numere a sequência da história. Ou seja, lá tem algumas figuras e tem lá mostrando por tópicos de como iniciou a história, do meio da história, do final da história. E vocês vão colocar lá dentro do círculo o numeralzinho que representa a primeira parte da história. Vocês vão colocar o numeralzinho 1. A segunda parte da historinha vocês vão colocar o numeralzinho 2. A terceira parte da historinha coloca o numeralzinho 3. E na quarta parte da historinha vocês vão colocar o numeralzinho 4 até o final da historinha. Depois, virando a página, vocês vão fazer um colorido bem legal lá no jardim, onde aparece uma abelha bem linda. Vocês vão deixar bem colorido, bem lindo. E depois vocês vão contar quantas abelhinhas tem lá e quantas flores. E vão registrar lá também os círculos. Na seguinte página tem lá uma abelhinha bem legal e vocês vão deixá-la bem colorida. Vão recortá-la e colá-la num palitinho para que vocês possam brincar com a abelhinha. Virando a página vai ter lá um diagrama onde vocês, com a ajuda da mamãe, vocês vão encontrar a palavrinha abelha e vão pintá-la para que ela fique destacada lá no diagrama. Em seguida, quantas vogais aparecem na palavrinha abelha? Vocês vão ver lá quantas vogais aparecem na palavrinha abelha e vão registrar lá também. Quantas consonantes? Vão contar e vão registrar lá mais uma vez. Ah, e quantas letras há no total da palavrinha abelha? Vocês vão ver quantas letrinhas aparecem e vão registrar lá também, tá certo? Essa é a nossa atividade. introduzam a historinha, ó, bem legal e não esqueçam de mandar as fotos para ti da atividade, tá certo? Até a próxima aula. Beijos!